Tudo bem com vocês, tá? Um bom menino, né? Bonito! Não gosta, papai? Não é bonitinho? Não é bonito? Vem, Felipe! Deixa ele, deixa ele! Não faz isso com ele, não! Deixa ele! Não, meus meninos e bonitos! Cheers! Bom menino! Né, minha menininha! Meu menino! Né, minha menininha! Meu filho! Meu menino! Você tá tudo bem com você, filho? Vem cá, filhinho. Vem cá, Luiz. Faz um carinho. De leve, de leve. Isso. É um bom menino. É um filhinho. Não, não. Deixa, deixa. É um meninozinho bonito. É um franqueiro bonito. É um bonheur bonito. É um bonheur bonito. E por isso? É um bombeiro. É um bombeiro. É um bombeiro. Faz carinho nele Aqui, essa aqui é a manchinha Pega a Gigi, Gigi não não Solta ela então Bonito 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 Obrigado.